Oi minha amiga, aqui é o Robson mais uma vez. Vamos começar agora a aula de número 10, onde a gente vai finalizar a carreira número 17 para iniciar a 18. A gente tinha aqui na última carreira sete pontos baixos e fizemos três correntinhas na agulha. Eu venho na terceira correntinha aqui onde eu iniciei a carreira e faço um ponto baixíssimo. Pronto, fiz um ponto baixíssimo. Iniciando agora a nossa próxima carreira de número 18, a gente vai subir cinco correntinhas. Acho que fiz quatro, né? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Assim como a gente fez aqui embaixo, ó, três correntinhas e duas de espaçamento, a gente está fazendo aqui em cima. Cinco correntinhas são três da altura de um ponto alto e duas de espaçamento. Lacei o meu fio, venho em cima desse ponto alto aqui, faço um ponto alto, duas correntinhas de espaçamento, laço meu fio, venho, aqui dentro eu tenho três correntinhas, né? Igual a gente fez aqui embaixo, aqui embaixo tinha três correntinhas, eu vim na do meio, fiz um ponto alto, três correntinhas, outro ponto alto. Aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu pegar aqui o fio da frente só, ok. E na correntinha do meio, né? A correntinha de número dois, faço um ponto alto, três correntinhas, um, dois, três correntinhas, laço o fio, venho aqui dentro e faço outro ponto alto. Tá vendo? Então foi aqui, ó. A altura de um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto em cima desse ponto alto de baixo, duas correntinhas, um ponto alto na segunda correntinha aqui do arco de três correntinhas, fiz três correntinhas e outro ponto alto na mesma base. Agora a gente volta fazendo duas correntinhas, três correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, ó. Gente, essa é a penúltima aula. Na próxima você já vai finalizar o seu centro de mesa. Tá ficando muito bonito já. Fiz duas correntinhas, venho em cima desse ponto alto aqui e faço outro ponto alto. três correntinhas, um, dois, três correntinhas. Agora a gente vai chegar aqui nos pontos baixos. lembra que eu falei. Aqui em cima agora eu tenho sete pontos baixos, eu vou pular o primeiro e vou pular o último, fazendo cinco pontos. ponto baixo. Então, ó, esse aqui é o meu primeiro, eu começo no segundo, ponto baixo, em cima de ponto baixo. Um, dois, dois, três, três, quatro, e esse é o último, cinco pontos altos. perdão, pontos baixos. Ok? Agora a gente vai iniciar a repetição toda de novo, ó. Três correntinhas, laço o meu fio, venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. ponto alto. Agora são duas correntinhas, um, dois, laço o fio, ponto alto em cima desse ponto alto aqui. novamente, duas correntinhas, laço o fio. Aqui, onde eu tenho três correntinhas, eu venho na correntinha do meio e vou fazer um ponto alto, novo, três correntinhas e outro ponto alto aqui na mesma base. duas correntinhas e agora a gente vai fazer o outro lado aqui desse padrão. venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, venho em cima do outro ponto alto, faço um ponto alto. e agora são três correntinhas, um, dois, três correntinhas. voltamos aqui para os pontos baixos. novamente, pulo o primeiro, venho no segundo e faço um ponto baixo. vou fazer aqui, cinco pontos baixos. um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. três correntinhas, um, dois, três, três correntinhas, laço o meu fio, primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. duas correntinhas, laço o fio, ponto alto em cima de ponto alto. duas correntinhas, duas correntinhas, laço o fio, venho na segunda correntinha aqui, faço um ponto alto, ponto alto, três correntinhas, um, dois, três, laço novamente, mesma base, outro ponto alto, duas correntinhas, correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas, novamente, ponto alto em ponto alto. agora, a gente vai fazer três correntinhas, um, dois, três correntinhas, pular o primeiro ponto baixo e fazer uma série aqui com cinco pontos baixos a partir do segundo ponto baixo aqui. Ok? Fizemos três repetições dessas. Esse padrão é fácil também de seguir. Eu vou pausar o vídeo rapidinho e volto daqui a pouco para a gente dar continuidade. Finalizei aqui a carreira, minha amiga, ó, fiz os cinco pontos baixos, três correntinhas na minha agulha, eu venho aqui na terceira correntinha que eu iniciei a carreira e faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo. Finalizei a carreira de número 18, agora a gente vai subir cinco correntinhas novamente. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Três correntinhas no ponto alto, duas de espaçamento. Ok? Laçamos o fio, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas, novamente ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas, aí aqui no centro a mesma coisa que a gente fez das outras vezes. Correntinha do meio aqui, faço um ponto alto. Três correntinhas, um, dois, três correntinhas. Laço o meu fio, venho na mesma base aqui do último ponto alto e faço outro ponto alto. Tá vendo? Agora a gente já começa a descer aqui porque a gente já fez a curva aqui em cima. aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Sempre duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Vamos fazer isso três vezes até a gente chegar para trabalhar aqui em cima desses pontos baixos, né? Então, ó. Duas correntinhas. Um ponto alto. 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 Duas correntinhas. Um ponto alto. Último ponto alto. Aí aqui agora são três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Chegamos aqui nos cinco pontos baixos. A gente vai pular o primeiro e vamos fazer três pontos baixos, iniciando pelo segundo aqui. Um, dois, último ponto baixo aqui de número três. Ok? Vamos lá. Três correntinhas. Laço, fio. Ponto alto em cima do ponto alto. Agora são duas correntinhas. Ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas. Aí eu venho aqui na correntinha do meio. Você já sabe qual é. Vou fazer um ponto baixo. Ponto baixo. Três correntinhas. E um ponto baixo. Na mesma base. Duas correntinhas. Agora a gente já está voltando, né? Ponto alto em cima do ponto alto. Ponto alto em cima do ponto alto. Ponto alto em cima do ponto alto. Agora a gente vai fazer o último ponto alto. ponto alto. Dessa repetição. E vamos fazer as três correntinhas. Um, dois, três. 3, agora a gente vai pular o primeiro ponto baixo, iniciando aqui no segundo, a gente vai fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3, vamos fazer o último aqui, 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas e aí a gente inicia os pontos altos, 2 correntinhas, 1 ponto alto, 2 correntinhas, 1 ponto alto, 2 correntinhas, eu venho aqui no meio, faço 1 ponto alto, 3 correntinhas, e outro ponto alto na mesma base, que a gente está fazendo agora o contorno né, para voltar trabalhando do outro lado, 2 correntinhas, e a gente desce trabalhando aqui nos pontos altos, aqui um ponto alto, então nosso Um passo. Essa é a carreira de número 19, essa peça tem um total de 21 carreiras, então significa que a próxima aula é a última aula desse modelo, com o passo a passo desse modelo. Espero que você esteja conseguindo seguir tudo direitinho. Três correntinhas e eu volto para os pontos baixos, pulei o primeiro ponto baixo e vou fazer três pontos baixos aqui. Finalizamos a aula de número 10. Lembrando de se inscrever no canal, deixar um recado para mim, curtir, compartilhar. Agradeço o carinho de todas vocês, depois quero ver uma foto do seu trabalho também. Todos os meus contatos estão na descrição do vídeo aí. Peço a Deus que abençoe a família de cada um de vocês. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau.